Ele virá Ele é o Senhor, o rei dos reis 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 Ele é o rei dos reis Em meio ao grande tormento Um homem se revelará E naquele exato momento Ao mundo Ele enganará Em Jerusalém o anticristo A coração exigirá Então sobre o cavalo branco Jesus vai descer e a serpente esmagar Ele virá Só pra livrar a Israel O cavaleiro descerá Ele virá E sobre o monte pisará Ele é o Senhor, o rei dos reis Ele é o dar vivo de Judá Ele virá Ele virá Ele virá E se prostrar Sem todo olho o verá Sem todo olho o verá Ele é o guarda de Israel Todos terão que serve Todos terão que confessar Sem todo olho o verá Sem todo olho o verá Sem todo olho o verá Exante da glória do Senhor Todos terão que confessar Sem toda língua o encostrirá Sem toda língua o fedará Ele é o guarda de Israel Ele é o seu guarda de Israel Só pra livrar o povo seu Sobre o monte pisará Eu sei que ele virá É o monte de Cristo, vencerá Ele é o Senhor, o rei dos ex Leão da tribo de Judá Ele virá, com grande glória, ele virá Só pra livrar a Israel O cavaleiro descerá Eu sei que ele virá E sobre o monte pisará Ele é o Senhor, o rei dos ex Leão da tribo de Judá Ele virá Ele virá Ele virá A paz do Senhor, meus amados irmãos A Deus pela participação Estamos aqui para glorificar a Deus Com mais um retiro Do jovem aqui com Toda a mocidade do Dejade Quais são suas expectativas Meu querido, amado, irmão, pastor O pastor Décio Para este retiro Vai ser com certeza Conhecer o presidente Com certeza Com certeza É uma alegria estar aqui Participando Mais uma vez É o segundo retiro Que nós realizamos Nessa segunda gestão E nós somos gratos Primeiramente a Deus Que tem nos ajudado O nosso pastor O Milton Martins Fechou pela confiança Depositada em nós Toda a nossa equipe Que tem Se destobrado A vida A diversidade Que veio conosco A toda a nossa juventude A nossa gratidão Minha expectativa É que Deus faça maravilha Os jovens se integrem Como já se integrando Eles participem Tanto das recriações Como das dinâmicas Juntanas E também Da partida espiritual Sou Suplicando a Deus Que realmente o Senhor Faça maravilhas Alcança os nossos jovens Com transformações Com promessas Com propósitos Para a vida deles E o batismo Com o Espírito Santo Eu creio que o nosso Deus Está conosco Aqui neste ano É a benção de Deus E estamos também aqui Com o nosso amado irmão Presbítero Juscelino Ele Ele também Que é o vice-líder De mocidade Do Dejado de Macau Está aqui conosco Para mais uma entrevista Hoje, né Dia 10 de fevereiro E a pergunta é Para o nosso irmão Juscelino Irmão Juscelino Diante de tudo Que nós passamos Hoje é o primeiro dia Do retiro E eu gostaria de Perguntar ao Senhor O que o Senhor está achando Do entrosamento Dos jovens Se tratando Que são vários jovens De várias congregações E a gente tem visto Que todos têm Se juntado Para um propósito só O que o Senhor tem achado Desta união Jesus sabe Esse ano Está sendo Mais um ano Impa, né De retiro E ela tem um jogo De conto De Assum E o retiro É um lugar De descontrair Um lugar De fazer novas amizades E também Um lugar De fazer Além da amizade Fazer também Um momento espiritual Que é o que a gente Criam Mas hoje em dia Nossos jogos Estão ligados Muito na rede social Ligados muito Nas televisões Nas mídias E aqui é um lugar De buscar espiritualmente A presença de Deus Com os pecadores Que ocorrem Os cantores Que nós convidamos Que nós ajudamos E vai ser bênção Do céu Nós cremos Que Jesus Cristo Jovem ontem E hoje eternamente Ele pode batizar Pode renovar Pode ter novas experiências Para cada jovem Adolescente Que está aqui conosco Nesse retiro Em nome de Jesus Amém Amados irmãos Ficamos por aqui Mas logo logo A gente estará de volta Com mais informações De um retiro Vai parar mesmo E a gente não vai perguntar nada A expectativa dele Que está vindo outra vez Com você É Que ele acha Você tem gostado? Pois Vai Fazer boa animação Com você Que está vindo É um abraço forte Uma bênção de Deus Na nossa vida E queremos ouvi-lo também Quais as suas expectativas Para os próximos dias A minha palavra hoje É gratidão Gratidão Primeiramente Ao nosso Deus Por nos proporcionar Nos proporcionar Mais uma vez Estamos aqui Para que juntos A gente possa ser A referência Para essa Cidade Da região Do campo De Macau E região também Que vieram De outros campos E outros E eu sou grato Grato primeiramente A Deus Grato pela vida Do Pachor Décio Pois Ele é uma bênção Na minha vida Assim também Como a vida Do presbítero Juscelino Sou grato a Deus E louvo a Deus Pela vida De cada um De vocês E E minha expectativa Aqui é Que as bênçãos De Deus Que a mão Do Senhor Possa descer Sobre esta mocidade E que vidas Venham ser Transformadas E que as comportas Do céu Venham ser Rasgadas Pelo Espírito Santo E que jovens Aqui Venham ser Rapizados Com o Espírito Santo Então vamos Nós somos gratos A Deus Que o Senhor É um beijo É um prazer E a nossa gratidão A equipe da cozinha As mães da dinâmica Quero agradecer A Deus Pela vida Também Do nosso Elenil Do Félix E a Nós Dos nossos Vestes líderes Do nosso estado Ele está aqui E agora Hoje está Cuidando a sua esposa Cuidando a minha orelha Onde nós estamos Criando milagres E Que Deus Irá fazer maravilhas Esperamos Se der tempo Ele ainda Vim aqui Participar com o nosso Dia Em nome de Jesus Obrigado Obrigado você Já já A gente volta Não troque O seu propósito Os propósitos Do mundo A paz do Senhor Deixa eu ver Você filmando a minha cara Alice e Vinícius Cadê Vinícius? É que? Eles se conheceram Num retiro Não foi? Foi Por causa de ideia Retiro realizado Em Macau Inclusive o cupido Foi o meu marido Foi E eles estão casados E felizes Há quantos anos? Vai fazer cinco Cinco anos É verdade Vinícius? É o início Meu Deus Gente Oi É o que Vinícius? Cinco anos É cinco anos Esses homens São horríveis É Pessoal Então esse O retiro De jovens É É mais do que A gente está fazendo Essa questão Do luau De conhecer Tem bilhetinhos Que a gente vai ler Mas assim Calma Fica aqui Tem esperança A esperança ainda Desista não Eu queria estar dormindo já Par da menina Do rapaz E ver que é legal Vira uma amizade Né E é assim Porque quando a gente Dá a oportunidade De conhecer as pessoas Vai colocar Preencher esse lugar aqui Ó Preencher com cadeiras Assim como no Anteiro E é de gênero É como a viola É Calma morena É assim Morena Dá Dá Calabre Vimos uma série Que você gostou Sintonia Ê É É bíblico É bíblico Não É Próximo Mas Daniel Daniel Namora não Tá sofrido Tá sereno Daniel Olegário Oruda O que? Oruda Respeito os alagários Não esquece o nome de Daniel Oruda Idade Respeito os alagários Tem certeza 27 Só isso Eu conheço 27 Todo mundo gosta De passar A história A história Do rapaz 27 Trabalho Estudo Faz o que Onde é Trabalho Estudo É empresário Gente Trabalho É dono Do próprio Negócio É Let's Correndo Aqui É Tomar Você Bem Eu faço Faculdade de Administração Eu sou Gerente Tem Clarizou Imóvel Clarizou Imóvel Agora Viu captar Uma antena Celular Faz De Ano Trabalha Na igreja Tem Carmo É Você é da Universal Nada Nada Sem Anel Solteiro Não Solteiro Tem Alguém Mente Pelo menos Com 27 Muito Mente Anel Com 27 Na mente É De Pornado Tá Onde Só É Porque Ela Não Sabe A Filma Série Anel Que Você Gosta Tem 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 Por favor Os Sobre Eles Vão 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 Próximo Próximo Vai Eu botei a testa De ver Pate Senhor Gente E E E Já Chegou E Que Que Real Que 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 Só Para Você Saber Se O Pai Está Firmando Você Lá Prás Viu Idade 14 Solteiro Namorando Solteiro Tá Procura Sou Prometida E E Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto